Suspensa a ação de reintegração de posse em terreno na zona sul de Porto Alegre. Proprietário do terreno não cumpriu acordo para que famílias pudessem deixar a área. Prefeitura de Porto Alegre assina convênio para integrar política nacional de atendimento à população em situação de rua. Boa tarde. Suspensa a reintegração de posse determinada pela justiça que seria feita esta manhã em uma área na zona sul de Porto Alegre. O proprietário do terreno não cumpriu com o acordo feito na justiça para dar seguimento à ação. Cedo da manhã, um efetivo da Brigada Militar esteve no terreno no bairro Aberta dos Morros para cumprir com a determinação da justiça. A área é particular. O terreno estava vazio, estava juntando mato, tinha gente que vinha usar drogas. O terreno de 10 hectares foi ocupado pela primeira vez há um ano, mas poucos dias depois as pessoas tiveram que deixar o local. Não deu para a gente ficar, em três dias eles conseguiram nos tirar. A gente não tinha experiência nenhuma também, né? Foi então que cerca de 300 famílias formaram uma cooperativa e voltaram há quase dois meses a se instalar aqui neste local. Mas agora elas veem a história se repetir. A notícia da desocupação trouxe mais preocupação para a dona Arminda, que há pouco tempo construiu sua casa. E a gente precisa, a gente só quer um pedacinho de terra, né? Para ficar. É isso aí. Mas ela e a família ganharam mais tempo. A ação foi interrompida porque o proprietário do terreno não cumpriu com a sua parte. Ele deveria providenciar caminhões e também pessoas para retirar esse material. O proprietário não providenciou. A Brigada Militar estava junto com o oficial de justiça, deu das sete horas da manhã. Foi por volta das horas da manhã que o proprietário compareceu com apenas um caminhão, que não seria necessário, não teria como, todo aquele material foi no caminhão. Por isso que não foi realizado a reintegração de posse. Representantes dos moradores vão lidar com o advogado da associação para garantir permanência na área. Uma pesquisa do DES indica o aumento da rotatividade de trabalhadores no Brasil. Em uma década, o total de desligamentos por iniciativa das empresas ou dos próprios empregados passou de 52% para 64%. Os números revelam não apenas a facilidade para se demitir, mas também o sentimento de desvalorização dos empregados. Tanto as empresas como os trabalhadores promovem esse entre-sai intenso do mercado formal, constatado por pesquisa do DES a partir de dados do Ministério do Trabalho. A rotatividade mais preocupante para a saúde da economia nacional é a provocada por iniciativas de negócios, ou seja, quando demitem sem justa causa. As taxas de rotatividade ainda permanecem muito elevadas, mesmo com o crescimento econômico, e traz diversos impactos para a economia. O primeiro é o que traz insegurança, diminui de forma geral sua remuneração, dificulta o planejamento a longo prazo da sua família. O outro impacto negativo é para as empresas. Na medida que ela tem que substituir esse trabalhador, isso acaba gerando também custos nos processos de seleção, além da perda do ganho com a experiência desse trabalhador na sua ocupação. Outra causa do rodízio no mercado formal é quando o trabalhador pede para sair da empresa, motivado por benefícios como o seguro-desemprego. Mas a insatisfação por conta de falhas nas condições de trabalho é o que mais acontece. O setor com a maior rotatividade de trabalhadores é o comércio. No Rio Grande do Sul, somente este ano, mais de 200 mil pessoas foram desligadas ou então pediram demissão por considerar, por exemplo, a sua carga horária de trabalho exaustiva. Nos últimos dois anos, Melina passou por cinco empregos no comércio da capital. Hoje o comércio tem muita rotatividade, devido ao fato de que as cargas horárias são excessivas, os salários são baixos, as metas são muito inatingíveis, digamos, para que tu possa fazer um salário melhor. Os preparos, às vezes, dos próprios gestores, que muitas vezes não suprem a tua necessidade. Em seu segundo emprego em loja, Andriza explica que só agora se sente valorizada como profissional. Para mim, contribuiu muito e vem contribuindo cada dia mais cada treinamento que a empresa faz. Alguns meses a empresa chama, faz treinamento de novo, faz treinamento de novo. E assim a gente vai indo todos os dias crescendo na empresa. Doze monumentos do Parque Redenção. A Prefeitura de Porto Alegre assinou um termo de cooperação com o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Rio Grande do Sul, o Sinduscom RS, que vai realizar recuperação nas obras. Conservar os monumentos em parques e praças da cidade ainda é um desafio, pois além da deterioração natural, por estarem ao ar livre, muitos deles são quebrados de forma proposital. Para amenizar a prefeitura da capital, a Prefeitura da capital buscou uma parceria com a empresa privada. Nós do Sinduscom estamos fazendo a parte do pragmatismo, ou seja, precisamos encontrar investidores, a gente teve essa ideia de colaborar com a cidade. Nós entendemos que trabalhamos, vivemos em Porto Alegre, nós precisamos de uma cidade mais bonita, culturalmente rica e limpa. Muitos monumentos em Porto Alegre encontram-se pichados, com peças quebradas e sem placas de identificação. Até o final do ano, 12 deles no Parque da Redenção serão restaurados. O investimento é de 250 mil reais. Os andames estarão no parque a partir do dia 20 de agosto. Se espera que até o final de novembro estarão eles todos recuperados e restaurados. Assista no próximo bloco. Moradores em situação de rua em Porto Alegre vão receber apoio de programa nacional.